Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, oh meu Deus, obrigado Deus, Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai, na dor, todo mundo sentado, todo mundo sentado. A gente vai embora, eles iam morrer, a gente vai embora, eles iam morrer, são vidas, são vidas, são vidas, a gente vai embora, eles iam morrer. Vocês estão se alterando pra ela, tem que ter calma, tem que ter calma, tem que ter calma. Vou nem falar, vou nem falar pro meu marido, porque senão ia ter um ataque lá. Não, não é estranha.